Música Amigos ligados no sexto round, está no ar a edição de número 227 do podcast do sexto round A sua resenha quase semanal de MMA, Renato Ribello aqui abrindo alas Vamos fazer aqui um balanço de 2018, projetar 2019 E para isso eu tenho a presença deles, os meus queridos amigos, os Lucas Lucas Carrano I, como vai querido, está em Divinópolis, o nosso gerente de marketing do Brave Deixou o Bahrein e agora veio finalmente para um país civilizado, com boa qualidade de vida e índice de desenvolvimento humano Como vai querido? Fala Renato, fala galera Depois de uma longa viagem, estou aqui em casa curtindo esse calor infernal É complicado né cara, porque eu fico no Bahrein no verão de lá, vem para o Brasil no verão daqui Eu estou achando que eu estou correndo atrás de calor, esse negócio pode dar meu certificado de burro aí que eu já estou merecendo Carrano, na lata, quais são as principais projeções para o Brave em 2019? Qual é a meta? Onde vocês pretendem chegar? Falir Dana White? Se possível, não, de forma bem factível e direta Esse ano já foi um crescimento muito grande né cara, a gente já conseguiu bater bastante evento em termos de estabilidade e crescimento E para 2019 é chegar no top 4, top 3 ali dos grandes eventos do mundo A gente já está com o calendário quase fechado Deve incluir aí o último continente que falta ser visitado né, que é a Oceania E realmente passar ali para a prateleira de cima A gente já está com um plantel de atletas, provavelmente um dos melhores aí fora do UFC Com bastante gente boa e gente nova também Então é realmente agora mirar nas cabeças ali dos grandes eventos internacionais E torcer pelo infortúnio do Rezende também faz parte né, das metas para 2019 Essa é o mais pessoal né, essa é mais pessoal Lógico que se eu puder usar meu poder profissional para poder fazer isso acontecer, eu vou Mas o mais importante é que isso aí seria mais na coluna da satisfação pessoal Lucas Rezende, como vai meu querido? Já foi mal dito aí, mas sempre muito irreverente Sempre em Belém, no Pará também, nosso redator do BloodHumble.com Uma terra que também não é das mais úmidas né Porra, se fosse mais úmida eu ia morar na piscina Porra, em Belém por tempo agora é limitado né Estou prestes a me mudar para Portugal e aí a gente vai espalhar mais a palavra do sexto round pelo mundo né 2019, expansão mundial do sexto round assim como o do Brady Mas vamos falar de MMA pessoal, vamos falar de MMA E a primeira pergunta é curta e reta, como a gente gosta de ser aqui no sexto round A ISPN elegeu Eu tinha um curto e reta? Calma aí Rezende A ISPN elegeu o Daniel Cormier né, o melhor lutador de 2018 Porém, e eu endossei ainda num vídeo né, apressado Mas porém, Amanda Nunes nocauteou Cris Ciborgue no último evento do ano, pelo último dia do ano né E aí tem vitória sobre a Valentina, teve surra na Raquel Pennington em pleno Rio de Janeiro Calou, meu querido Carrano, quem foi o melhor atleta de MMA em 2018? Amanda, Daniel Cormier ou qualquer um outro? Amanda Ih rapaz Curto e grosso Não cara, sabe por que? O Cormier obviamente tem todo o mérito né, da vitória até sobre o Miotic Que foi algo realmente sensacional Mas eu acho o feito da Amanda mais incrível E a forma como ela se estabeleceu aí como a principal atleta de MMA feminina É de fato algo memorável e é claro né Acho que mesmo quando ela bateu a ronda, eu acho que o impacto não foi tão grande né Algumas pessoas precisam, a Holly Holm precisou ganhar da ronda, entre aspas, só Pra poder virar um nome aí marcante pros fãs e pra mídia especializada e etc A Amanda só ganhar da ronda não foi suficiente Só ganhar da ronda não foi suficiente Ela precisou dar um passo a mais né Fazer o que ninguém nunca tinha feito E é difícil Eu acho muito complicado você falar que não foi realmente o ano da Amanda Nunes O Max Holloway também foi O Max Holloway também teve Mas é porque o dele começa muito no fim de 2017 ainda entendeu E nesse ano ele... É que essa vitória dele sobre o Brian Ortega foi muito surpreendente Eu fiquei muito chocado Mas é que pra considerar ele, você teria de pegar dezembro de 2017 Com a última luta dele antes dessa também Então não dá cara, é a Amanda e pronto, acabou Deixa eu me corrigir aqui A segunda vitória sobre a Valentina Tchavichenko foi em 2017 também né Então esse ano da Amanda foi a vitória sobre a Raquel Pennington e a Cris Borg Se a gente for comparar aqui friamente os números Ela nocauteou uma ex-campeã da categoria de cima no primeiro round Assim como o Daniel Cormier nocauteou o Siv Miotic no primeiro round O Siv Miotic já era o peso pesado com o maior número de defesa de cinturão da história do UFC Mas a Cris Ciborg era considerada a maior lutadora da história do MMA feminino O Daniel Cormier fez três lutas em 2018 Ele venceu o Volcan Özdemir, o Derek Lewis e o Siv Miotic A Amanda fez duas lutas E aí Rezende, qual é o seu balanço? Pois é, eu acho que assim Se for comparar mesmo luta por luta Acaba ficando mesmo a interpretação pessoal A Amanda teve um ano maravilhoso Mas aí também, se a gente for colocar mesmo na balança O Cormier lutou uma vez a mais Apesar do Derek Lewis ser um cara meio carta fora do baralho Tanto que o Cormier dominou com muita facilidade A Raquel Pennington também foi isso pra Amanda Aí a gente tem o Cormier batendo o campeão da categoria de cima E a Amanda fazendo o mesmo Praticamente dois resultados iguais O Cormier fez no final do primeiro round A Amanda fez no início Mas tirando isso foi a mesma coisa E o Cormier ainda nocauteou o Volcan Özdemir Que era na época o número dois do mundo Hoje em dia ele já tá um pouco mais desvalorizado Por causa da derrota dele pro... Antony Smith Isso, o Antony Smith Então aí o Antony Smith virou o número dois E vai pegar o John Jones agora Então eu coloco o Cormier assim mesmo Muito por por, por uma margem muito ínfima Acima da Amanda, só por isso Tudo bem que a Raquel também era muito contada na época Mas eu acho o Özdemir um desafiante mais complicado do que a Raquel Interessante, opiniões divergentes Mas eu quero passar aqui também, pessoal Pra previsões para 2019 Previsões Começando pela, claro Pela previsão do pai Shogun Para o seu irmão gêmeo Maurício Shogun Ô pai Shogun Como é que você acha que será O ano de 2019 De Maurício Shogun Tem luta De repente melhor Né? Dar uma conservada Descendo pra voltar com tudo em 2020, né? Olha Renato, na verdade O que eu acho que Com essa coisa aí de fora Meu é de lutando no Japão Chegando com a coisa do Horizon aí Que vai virar um novo Pride Eu vejo o dia de 2019 E pareceu o ano que eu cheguei a fazer as coisas A gente vai fazer sair lutar E chegar no Japão, né? Pelo Pride Acho que o meu manager do Alonso Chegando com a luta no chute boxe E ser campeão De ganhar o cindurão Do GP do Superbesado Maravilha Maravilha Pai Shogun Agora eu quero perguntar A opinião de Lucas Carrano Meu querido Pra 2019 é o seguinte Cite um atleta Que não é campeão do UFC Que será campeão em 2019 Ben Askren Ih, rapaz Sério? É essa a sua escolha? Essa é a minha escolha Eu acho que o Ben Askren Vai estrear Agora Vai fazer uma luta Como tá uma Uma pendenga Desgraciada Na categoria de De meio médio Do UFC Eles vão Eventualmente Porque fica nesse Camaru Usman Kobe Covington Tipo, a real é que Negro não tá afim de lutar Brother E o cara vem Com muito hype Ele é muito famoso Então assim Ele lutando uma ou duas vezes Até julho Eu acho que no segundo semestre Ele consegue Um title shot Contra quem quer que seja Que seja com o cinturão Eu acho que Independentemente do adversário A probabilidade do Tyron Woodley Manter É muito grande E aí até o fim De 2019 Eu acho que O Ben Askren Vai estar ostentando O cinturão do UFC E vai se tornar Acho que o primeiro cara A ter cinturões Do Bellator UFC E One Championship Mas peraí Peraí que Há incongruências Nessa sua fala Ele tem que torcer Não sei se ele pode dizer Isso publicamente Mas ele tem que torcer Pro Woodley perder Porque ele já disse Que não luta com o Woodley Que eles são parceiros De treino Há 20 anos Aí né Cara Mas eu não acho Eu não acho Que Eu nem ouvi uma entrevista dele Assim também Mas eu não acho Chega na hora Do vamos ver Ainda mais O cara Saca É tipo O Ben Askren Ele tem uma Personalidade Que se assemelha Embora Lutando seja Muito melhor Mas ele tem uma Personalidade Que se assemelha Muito com o Chael Sonnen Eu conheço Uma galera Que treinou Com o Chael Sonnen Na Team Quest Teve uma história Bem parecida Com isso Quando o Sonnen Teve uma oferta E chegou Ligou pro pessoal E falou Olha gente Jamais aceitaria Não sei o que Quando o negócio Foi chegando perto É outra coisa Se for outro adversário Fica mais fácil Mas eu não acho Que vai ser isso Que vai impedir Ele lutar O cara tem a mentalidade Do Rashley Que é competir Todo mundo Contra todo mundo Não tem isso E aí bota um milhão Meu amigo Pra ser campeão do UFC Fica difícil Olha porra Te amo Mas né Treina lá na América Top Team Eu treino aqui Na Rufus Sport E vamos ver aí Quem merece ganhar Dinheiro e atenção Porque é difícil Ainda mais ele tem 33, 34 anos Talvez seja oportunidade De uma vida inteira Pois é Mas meu querido Rezende Mesma pergunta Pra você Quem não é campeão do UFC E será campeão do UFC Em 2019 Peter Ian Que isso Rezende Heterodoxo Ousado e alegre Antes de qualquer coisa Vale ressaltar Que o Peter Ian Talvez não tenha nem tempo De chegar no Tyroshot Em 2019 Porque ele nem ranqueado Não, pois é Mas aí Não, ele é ranqueado Ele é o 14º Já é o 14º? Vai Mete o bronco então É Eu tracei Tracei a trajetória Pro Peter Ian Pra ele conseguir ser O campeão Até o fim do ano Bom, agora ele é o 14º Ele dominou O Douglas Andrade Último UFC agora Dia 29 É um cara muito ativo Ele lutou 3 vezes Em 2018 Acredito que ele pode Manter essa média Em 2019 Tu curte mais um ativo Rezende? Se for Tipo o Peter Ian Entendi Que isso, cara Se ele continuar Essa média De 3 lutas por ano Eu acho que dá Porque Tá, de 14º O UFC tá muito interessado Em promover os russos Agora que o Habib É campeão E tudo mais Tá cheio de russos Chegando pra fazer Uns eventos lá em Moscou São Petersburgo E por aí Então eu acho que Na próxima Ele já deve ser Contra um cara Top 10 ali Tipo John Dodson Algeman Sterling Um cara desses assim E aí ele vem sendo Pega um top 5 Que já vai ser O Ontario Eliminator Enfim Rafael Assunção Dominique Cruz Se ele um dia se recuperar Jimmy Rivera Esses caras assim E aí pega o campeão No fim do ano Em novembro Em dezembro de novo Ele tá pedindo Fazendo campanha Pelo John Lineker Mas o John Lineker Já tá casado Ele ia pegar o Dominique Cruz Se machucou Vai pegar o Cold Starman Então talvez Na outra rodada Dependendo do resultado Da luta Porque o John Lineker Que se vence Ele vai ficar perto Do Tyrell Shot E não vai pegar O 14º do ranking E agora vamos escutar Também a opinião Do nosso querido André Azevedo Narrador do combate Que não tá aqui com a gente Mas mandou um áudio Explicando a sua opção Fala Renato Rapaziada Galera boa de luta Ligada aqui no 6º round Bom, pra mim Quem vai se tornar Campeão do UFC em 2019 Assim, o principal Que vem logo à mente Pra mim é o Kelvin Gaslam É um cara que tem jogo Pra brecar Aquele jogo perigoso Do Robert Whittaker É um bicho Que tem uma velocidade Tremenda Na categoria Até 84 quilos Tem mãos duras Tem um bom box Um wrestling Muito bom E queixo, né O cara tem queixo Pra aturar aqueles golpes Ali duros Do Whittaker Que é brilhante também Mas tá sofrendo Com muitas lesões seguidas Esse evento acontece Dia 8 de fevereiro Na Austrália Então eu acho Que o Kelvin Gaslam Será um campeão Do UFC em 2019 Tem outros Mas o principal pra mim É o Gaslam Bom, e a minha opção De quem não é campeão E será É polêmico E vai ter gente chorando Israel Adesanya Rapaz Eu acho que o Adesanya Vai vencer o Anderson Silva Vai receber o Tyrell Shot E quem ele pegar Do Kelvin Gaslam Ou Robert Whittaker Eu acho que é um jogo Que encaixa com o dele Não tem ali nenhum rest Por exemplo Se o Adesanya fosse pegar O Romero agora Eu acho que era um problema Porque ele não tem Não acho que tem defesa De queda robusta Pra parar o Romero Mas tanto o Whittaker Quanto o Kelvin Gaslam Vão trocar a mão com ele Vão trocar em pé com ele E aí a diferença de experiência De tempo de rodagem De kickboxing Eu acho que o Adesanya É um cara que pode Muito bem virar campeão Em 2019 E o outro nome Que eu ia citar É da Jessica Batistaca Porque ela vai pegar Uma Rose na Marrunas Vindo de lesões Problemas psicológicos E eu acho que o jogo Encaixa pra ela A Jessica é muito forte Bate pesado em pé É um mini John Lineker Ali né Trocação muito agressiva Ela derruba muito bem O wrestling dela É muito bom A Rose A defesa de queda dela Não é o ponto forte Ela por cima Eu acho que ela Imune a guarda da Rose Então eu acho que A Jessica é uma outra Pessoa que tem Muita chance De ser campeã Em 2019 Mas agora eu vou passar Pra minha próxima Pergunta Pros meus amigos É Quem será o campeão Ou campeão Ou campeã Do UFC Mais dominante Em 2019 Meu querido Carrano Pô agora Então se na outra Eu tentei ir um pouquinho Fugir um pouco Do convencional Agora eu vou no óbvio Eu acho que vai ser Jonathan Dwight Jones Porque ficou dois anos Sem lutar Praticamente aí né Um ano e meio Mais ou menos sem lutar E vai querer compensar Esse tempo perdido Se não fizer mais merda O que tem que fazer é o seguinte Tem que cortar a internet Do garoto Suspender a carteira De motorista Tirar É melhor não né Carrano É melhor manter a internet Porque senão ele vai sair de casa É verdade Ou então faz o seguinte Aumenta a internet Mas tira o Whatsapp Porque é a má influência Os amigos Quem é pai Quem é mãe sabe O amigo sempre leva Pro mau caminho E o John Jones Pelo visto Tem os piores amigos do mundo Então Mas ele vai Eu acredito que ele vai querer Compensar esse tempo perdido Aí E eu acredito que Principalmente com o UFC Com uma dificuldade tremenda Para casar a luta né cara Esse ano Tiveram que já que empurrar Um pay per view Para frente aí Porque praticamente Estava sem luta Então o Jones Que ganha E ganha rápido Ganha bem Tem um físico Realmente É privilegiado E consegue atuar Com consistência Deve fazer Eu acredito talvez Três lutas aí nesse ano Provavelmente deve ser Anthony Smith Talvez aí um Corey Anderson Ou um Marreta E mais Deus sabe Quem seria o terceiro Mas eu acho que vai E aí vai palitar os dentes Com os três Cara infelizmente O maluco é É sinistro né O anticlimax Que foi essa luta dele Com o Gustafsson Principalmente porque Primeiro a luta anterior Já tinha sido Um uau De todo tamanho E a primeira luta Entre Jones e Gustafsson Foi muito foda né Então assim Acho que Foi até um anticlimax De tão dominante Que foi É complicado Não imaginar esse cara Passando por cima De todo mundo A menos Que o Shogun apareça Aí depois Isso é assunto Para outro podcast Rezende Quem será o campeão Mais dominante Em 2019 O Carrano Foi no Óbvio Eu vou no Fácil Valentina Shevchenko Porque Não tem cara Não tem desafiante A mais difícil Ela já tirou para nada Que foi a Ioana Aí olha só O top 5 Do peso Mosca feminino Primeiro lugar Jessica Ai Segundo Siljara E o Banks Terceiro K2 K2 E Quarto A Ioana E quinto Alexis Davis Ela vai brincar Não tem nada Quem for posto Na frente dela Ela vai destruir A maior dificuldade Vai ser saber Quem vai ser Conhecer a adversária Reconhecer Ela vai passar metade Do tempo Tentando achar vídeo Tentando achar vídeo Da Siljara O Banks O último Que disse Que não conhecia A Sargento Levou uma prensa Cuidado Eu já bloqueei ela No Twitter Já para evitar isso Enquanto você está vindo Com a farinha Eu já estou voltando Com o pão Para mim Quem vai manter Mais tempo O cinturão Em 2019 Campeão mais dominante Para mim vai ser O Habib Nurmagomedov Campeão peso leve Entre os homens E Amanda Nunes Entre as mulheres Com aquela vitória Sobre a Cris Borges Com 51 segundos Meu irmão Aquela ali Foi sinistra A menina está voando Está demais E o Habib Nem se fala Não tem ninguém Para roubar O cinturão Do Do russo Por enquanto Não E o meu O meu palpite Para campeão Mais dominante De 2019 Será ele Tyler Jeffrey De La Choy Explica o porquê Como está fazendo Está lutando Na primeira semana De 2019 Na segunda semana Na verdade Dia 20 Eu acho que ele vai fazer Conseguir fazer Três lutas Esse ano Eu acho que ele vai Bater o Henry Serrudo O próximo será Provavelmente O vencedor de Rafael Assunção E Marlon Moraes Eu acho que o De La Choy É o favorito E dá tempo De ele fazer Mais uma lutinha No final de 2019 E se for contra o Peter Ian Amassa também Rezende O querido Que La Choy Será o campeão De 2019 Mais dominante Isso aqui é tudo Claro Chute Ninguém tem bola De cristal Nem pode prever O futuro Mas eu queria perguntar Fale por você Carrano Que luta você gostaria De ver em 2019 Uma luta factível Que você Seu sonho pessoal Porra Quero assistir essa Pegar uma pipoquinha Abrir uma cerveja E curtir a brisa Embora eu ache Que o cenário Para isso É muito complicado Eu gostaria De ver finalmente George St. Pierre Contra Anderson Silva O Anderson Para essa luta rolar Ele tem que perder Para o George St. Pierre Porque se ele vencer Ele vai lutar pelo cinturão Desculpa Perder para o Adesanya É Se ele ganhar do Adesanya Ele vai lutar pelo cinturão Aí o George Que nunca foi muito interessado Vai pegar um Anderson Mais vindo demais De uma derrota O George não parece Muito afim Não É isso que eu estou dizendo Tipo assim Dá para fazer? Dá Vai rolar? Muito provavelmente Acho que vai Que vai acabar Escolha a merda então Hein Carrano É não Acabei 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 me fudendo um pouco aqui Deixa eu Deixa eu fazer Um segundo Um segundo Pique aqui Por favor Passa para mim Que eu já tenho Uma luta que eu adoraria Ver assim Que eu O Conor McGregor Poderia subir de categoria E lutar Ou no 7x7 Ou numa divisão intermediária Caso essa aparecesse E eu Desde que essa possibilidade Foi ventilada Lá atrás Há muito tempo Tinha uma luta Que ficava assim Na 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 minha cabeça Martellano Falando assim Porra Podia rolar Podia rolar E que seria muito maneira Seria talvez Quem sabe no futuro Ou a do Donald Cerrone Que essa já se falou Algumas vezes Mas acho que É mais improvável Mas Conor McGregor Contra Robbie Lawler Essa eu adoraria ver Não vale cinturão Não vale porra nenhuma Seria só para a gente Se divertir mesmo Com uma pancadaria De alto nível Essa seria a maneira No peso meio médio Caso se concretize A ida do irlandês Para a categoria de cima Mas a gente sabe Que vai acontecer Vai ter revanche Vai ter revanche Não Vou ter que passar a bola Para o Rezende Que o cara segue No mundo da fantasia Rezende Por favor Vai Que é uma boa opção Eu vou sair do mundo Da fantasia Rabib Nurmagomedov E Tony Ferguson Essa era uma das minhas opções Pois é Uma luta que Caiu simplesmente Quatro vezes Isso é lógica Não é sonho Ninguém sonha com essa luta Porque ela é a coisa Que mais tem que acontecer Eu sonho Não controlo Tu é o Fred Kruger Agora Controla o meu sonho Eu entro lá E marco que ele tiver O seu sonho Inclusive Se precisar Que agressivo Só instalar Apenas aparelhos Wi-Fi Nas redondezas Do Tony Ferguson Para que ele não tropece Nenhum cabo Que a luta acontece Até porque O empresário Do Rabib Ali A Delaziz Está dizendo Que não quer aceitar De jeito nenhum A luta com o Tony Ferguson Porque ele não vende Per-per-view Não dá dinheiro O que vai de completamente Contrário Do discurso inicial Do Rabib Que disse contra o Magrego Que o Magrego luta por dinheiro Eu luto pelo legado Como se fosse Moralmente superior E está aí agora O empresário dele Falando que só luta Pelo cara Que render bastante dinheiro E provavelmente Será revanche Com o Magrego Que é uma luta Que não é a minha Preferida no momento Mas as minhas opções Seriam essa Eu quero muito ver O Rabib E o Tony Ferguson Porque eu acho Que a luta mais dura Para o Rabib No peso leve Fora o Tony Ferguson Vai ser difícil Tirar esse cinturão dele A outra luta Que eu gostaria de ver Seria John Jones Verso Daniel Cormier 3 Que a gente não sabe Muito bem Se vai acontecer O John Jones No peso pesado No peso pesado Seria maneiro Eu gostaria Seria maneiro Seria maneiro O John Jones está Basicamente emparelhado Com o Anthony Smith No UFC 235 O Daniel Cormier Talvez pegue o Miotic De novo Que eu não sei Se faz muito sentido Mas enfim É uma luta Que eu gostaria de assistir E a terceira luta Que eu gostaria de assistir Que eu acho Que também não vai acontecer É Max Holloway Verso Zabitz Magomed Sharifov Porque quando o Zabitz Chegar Eu acho que o Max Holloway Vai estar saindo Ou já vai ter saído Porque o Zabitz Precisa de pelo menos Mais duas rodadas Para chegar no Holloway Ele precisa ganhar Do Jeremy Stephens E Brian Ortega É ele precisa ganhar Do Jeremy Stephens E provavelmente Mais uma luta Se o Frank Edgar Não renunciar Por exemplo Vai com o Frank Edgar Dar look Dez de categoria de vez Sei lá Então Ou já perca Para o Max Holloway Na próxima rodada Sei Eu acho que O timing não vai bater Eu acho que O Max Holloway Vai subir antes Mas é uma luta Que eu gostaria De assistir também Porque eu acho Que é a luta Mais difícil Para o Holloway Pela caixa de ferramentas Extensa Do Russo Bom pessoal E para terminar Nossas previsões Quais são os brasileiros Que vocês acham Que vão acender Em 2019 Não precisa ser Alguém em revelação E nem precisa ser Campeão e tal Mas que vai ter Um 2019 Muito frutífero Começando por você Carrano Olha Eu vou ficar Com o Renato Moicano Que eu acho Que vai ser O principal brasileiro Do ano de 2019 Ao que tudo indica Vai ter um choque De gerações Eu acredito Que ele é Realmente representante Da nova geração E além dele Se Renato Moicano Terá um 2019 Frutífero Alguém que vai lutar Com ele em Fortaleza Não terá A mesma sorte Por eliminação Seu raciocínio É correto Você está Você está Certo Do que você está Pensando E além do Moicano Vou deixar Um outro aqui Um pouco mais Alegre e ousada Porque Esse cara está falando Óbvio também Não tem A Kathleen Vieira Que machucou Não lutou No UFC de São Paulo Em agosto Do ano passado Eu acho que volta Se eu não me engano Até na metade Do ano Já deve estar Já deve estar de volta Tomara né Se voltar Eu acho que volta Numa categoria Que tem grandes chances De quem sabe Até disputar o cinturão E aí fazer mais uma luta Brasil-Brasil Pelo cinturão Mesmo que não Venha a se tornar campeão Mas acho que já é Um feito e tanto Vou com O Davidson O Deus da Guerra Figueiredo Fez o Mosca Que está invicto 15-0 Na última luta Ele nocauteou O John Moraga Principais nomes Do peso mosca Se o peso mosca acabar Eu acho que ele tem Habilidade para se segurar No peso galo E ser um cara ranqueado Top 10 Talvez até top 5 Ser campeão Já acho um pouco mais difícil Até pela diferença de tamanho Ele tem 1,65m Não é muito grande Assim Então Mas é um cara Que tem muito poder de nocaute Para o tamanho dele E sabe Se virar Em situação de adversidade Atualmente É o melhor ali Da galera Dos irmãos Marajó O Yuri Já está também Descendente Mas o Davidson Está vindo De uma grande fase A minha outra É o Johnny Walker O cara que estreou Com muita Propriedade No UFC Ano passado O cara Tio Calil Huntry Sem dificuldades Um contovelado em pé Muito bonito Agora já vai também Lutar de novo Em Fortaleza Contra o Justin Lede Que enfim É um cara Sem expressividade nenhuma Acho que ele vai dar show De novo E é um cara jovem Muito grande Para a categoria Tem uma boa envergadura Poder de nocaute Não sei se vai ser campeão Muito cedo para dizer Mas se ele se desenvolver bem Ele pode ter um 2019 Muito frutífero E se estabelecer Como uma grande promessa Para daqui A médio e longo prazo Eu pensei na Jéssica Mas como eu já falei Na Jéssica Na minha previsão anterior Eu passei aqui Pelos dois Do peso galo O Lineker E o Marlon Moraes Mas eu acho que Mesmo se eles vencerem Nas próximas rodadas Eu acho que eles vão Invariavelmente Ter um problema Com o Dilachó Lá na frente A mesma coisa Para o Marreto Eu acho que Se ele seguir Vencer mais uma ou duas Ele vai invariavelmente Trombar com o John Jones Que é o problema Talvez eu acho Que eu posso dizer Que o Borrachinha Pode ter um ano De 2019 bom Principalmente Porque eu acho Que ele já recebeu Um livramento De não pegar o Romero Agora Acho que ele deve Fazer uma outra luta Provavelmente com o cara Atrás dele no ranking Porque na frente Está todo mundo Agendado Luke Rockhold Subiu de categoria Então eu acho Que o caminho Está meio se abrindo E mesmo se ele Pegar o Romero De repente Daqui a seis meses Um ano Seis meses e um ano Para um cara Que já tem 41 anos Se não me engano O Romero Fazem diferença Então o Romero É um cara Que daqui a um Dois anos Já não vai estar Mais Na title picture Então eu acho Que o Borrachinha Recebeu um livramento Ele pode pegar Um caminho Um pouco mais Frutífero O Musasio Saiu da categoria Também Eu acho que pode Acabar dando Uma coisa boa Pro Borrachinha Não sei se ele Vai ser campeão Se ele pegar O Adesanya O Ita Até o Kevin Gaston São lutas todas Muito duras Mas eu acho Que ele tem condição De fazer um salseiro De fazer um salseiro Nessa categoria Pelo menos Em 2019 Mas enfim São nossas previsões Ih rapaz Chegou aqui Uma mensagem Por Whatsapp E não só Vamos falar De projeções De 2019 E o melhor De 2018 Vamos falar também Sobre o pior De 2018 Com ele O nosso repórter De Niterói Rodrigo Tanuri Que está sumido Do podcast Porque seu trabalho Agora não bate mais Com o horário de gravação Mas conseguiu mandar Aqui o seu relato Fala Fala pessoal Que satisfação Estar de volta aqui Primeiro lugar Eu queria agradecer Ao nosso querido Renato Rebello Aos meus amigos De podcast E a galera aí de casa Que conseguiu Sensibilizar a usada E me fazer o que? Voltar de suspensão Fui pego numa suspensão Aqui por uso de coca Coca-Cola Diga-se de passagem Não me entendam mal E aí o que aconteceu? Voltei Para fazer a lista Dos piores Do ano de 2018 Como se eu nem Quisesse fazer isso Vamos começar Já aqui Com o Blockbuster Uma rasa quarteirão Que foi a luta odiosa Entre Cabir Nurmagomedov E Conor McGregor Isso daí Teve de tudo Teve trash talk pesado Envolvendo Religião País Família Ataque ao ônibus Que feria um monte De lutador E depois Culminou Na cereja do bolo Com o bro Louco Entre os staffs O staff russo E o staff irlandês Que foi uma das coisas Mais feias Mais tristes Da história do MMA Sem dúvida Foi tudo que a gente Pede para não acontecer No MMA Dando continuidade Tenho que citar aqui Floyd Mayweather E ele aparece aqui Cara Sendo que não foi ele O protagonista Foi o que? Foi o que? O Rising Entrou em um acordo E fez ele lutar Contra o querido Tenshin Nazukawa Tenshin Não é nem o Tenshin Rimura de Samurai X Uma jovem promessa asiática No Rising Que foi até Essa luta Foi pitoresca Porque a organização Tinha confirmado Depois o Floyd Apareceu negando o encontro E o que que aconteceu? Meu Deus do céu Fico até rindo Só de lembrar Cara Cada knockdown Que o Floyd aplicava O Tenshin Caia de uma forma Tão grotesca Se o pessoal fala Do Neymar caindo O que que o Tenshin Fez Eu olha Inacreditável Sem dúvida alguma Tem que pôr ele Aqui na lista Falando em pitoresco Cara Eu vou te dizer Eu não tenho nem mais Palavras para definir O queixo do King Mo Porque a gente sabe Os lutadores tem um queixo fraco Eles são chamados De queixo de vidro Né Queixo de porcelana O King Mo Inovou Agora ele tem queixo de ar Porque Se antes Ele já tinha sido Nocauteado Pelo Em 15 segundos Pelo Ryan Bader Beleza Ryan Bader Um cracaço aí De hoje em dia Dos meio pesados Agora Ele conseguiu Ser nocauteado Por um golpe Que nem pegou nele Que nem pegou nele Desculpa Do Ryan McGarry Tudo bem Antes ele já tinha sido Já tinha sido Já sofreu ali Um danozinho Com o golpe aplicado Sofreu Agora o golpe derradeiro Que encerrou a luta Nem pegou nele E ele já desabou Cara Foi tão bizarro O negócio Que até o juiz Ele meio que Sem entender O que estava acontecendo Parou a luta Ali mesmo Óbvio Foi pego de surpresa Dando continuidade Também Cara A lista só vai aumentando E vocês vão concordando aí Ou discordando Mas eu acho que a galera Vai estar no consenso aí Quer dizer de Que dizer de Francis Ngannou e Derek Lewis A luta que todo mundo esperava Ser brutal Não aconteceu Dois dos maiores pegadores Da divisão Simplesmente não trocaram golpes E isso cara É o retrato né A gente sabe Pô Se a luta dos pesados Não acabar no primeiro round Vai ser um festival E de vergonha E exatamente foi Não deu nem pra dizer Que eles se cansavam Porque eles nem fizeram Absolutamente nada Mais um reflexo aí né Do que é a categoria dos pesados E são vocês Fãs aí ó Que ficam financiando Essa categoria Aplaudindo Ah os brutamotes São mais do que queridos Tá aí ó Aguenta essa daí E pra fechar aqui Por falar em luta ruim O que a gente pode dizer Da trilogia Nossa Entre os queridos E ídolos né Chuck Liddell e Tito Ortiz Cara Absurdo Porque Se a gente já critica Tanto o Bellator Pelos freak shows né Inclusive a gente Não tem como não lembrar Da inigualável luta da morte A gente ri agora Mas foi uma coisa triste Entre o Kimbo Slice E o Dada 5 mil Tudo bem Vamos guardar as deveras Proporções Mas gente Não era pra acontecer né Chuck Liddell Depois de 8 anos aí parado Sendo que ele já estava A ser nocauteado Desde aquela época Conseguiu Cara Infelizmente Infelizmente não Porque eu também gosto do Tito E ele também tem A sua importância na história Foi nocauteado pelo Tito Ortiz Que em seu auge O Chuck Liddell Já tinha batido duas vezes Agora o meu medo É o seguinte Tá 2 a 1 Deles né Vocês sabem que esses caras aí Não conseguem parar Forçarem uma quarta luta Ficar empatado Que o Tito Ortiz Vai ganhar de novo E aí decidir A rivalidade numa quinta E derradeira luta Seria um cúmulo né Mas eu não duvido Só pra fazer também Uma menção honrosa Não posso deixar de citar BJ Penn né Gente do céu Porque Cara Tô até aqui sem palavras Eu não sei mais O que vai ser preciso Pra ele perceber Que não dá mais pra ele Na MMA Eu sei que ele tem Um problema de motivação Que ele não consegue Fazer outra coisa Exceto estar no MMA Estar lutando Só que não dá Cara Dessa vez Ele foi finalizado Pelo Ryan Hall Tudo bem A finalização foi belíssima Belíssima Só que cara O BJ Ele não é um leigo no chão Muito pelo contrário O cara é um especialista Então não tem como Cara Se isso não for suficiente Pra ele perceber Eu não sei mais O que vai ser necessário Tô falando sério Incrível Uma pena Mas tá virando Um dos maiores freaks Do MMA atualmente Cara E só pra justificar A gente fala Nessa lista aí De piores do ano A gente já pensa Ah Vai ser a lista CM Punk De piores coisas Bicho Esses caras Eles foram tão ruins Que o CM Punk Nem conseguiu entrar E olha que ele lutou Contra o Mike Jackson O nosso querido jornalista Perdeu Saiu todo ensanguentado E mesmo assim Não conseguiu entrar aqui Então parabéns aí A todos os envolvidos E espero que vocês Tenham gostado Vou matar a saudade Pelo menos Matar a saudade De vocês Do podcast Da galera E tomarei Que eu volte mais vezes Tomara que eu não seja Pego no novo Exame antidope Já tô até com medo aqui Desde então Já me despeço De vocês Obrigado E até a próxima galera Valeu Os Então é isso pessoal Um grande abraço A todos Meu querido Carrano Um feliz 2019 Pra você Pra todos que nos ouvem Também Temos aí Um abraço Da cobrinha inicial Pra começar O ano Ó Renato Vou deixar aqui também Um feliz Ano novo Pra você Pra galera Do sexto round Até pro Resende Vamos fazer uma trégua Nesse início de ano Acho que Cai bem Uma tréguazinha Pra gente começar 2019 E vou Um abraço Para abrir 2019 Vai ser Sobre algo Que aconteceu No fim De 2018 A real É que Fica aí Pra todo mundo Envolvido Naquele episódio Da transferência Do último evento Do ano De Las Vegas Pra Los Angeles Porque merece Porque merece Foi feio Se refere Se refere Ao evento Conhecido como Picogate Exatamente O Picogate É o grande Pico Complicado É que eu estou dizendo Eu não vou nem Entrar no mérito Do que aconteceu Já vi muita gente Inclusive Com bons argumentos Sobre Olha Realmente a comissão De Nevada Estava equivocada E tudo Mas Certo ou errado Eu digo Sobre o bom senso Na tomada De decisão Com tanto Com tão pouco tempo Você tomar uma decisão Dessa Que prejudica Todos os outros Atletas do card Todos os fãs Que tinham comprado Ingressos É simplesmente ridículo Cara Eu acho que É completamente Inaceitável O que você acha De eu mudar No final Esses são apenas Os meus dois centavos Pra isso São apenas Os meus dois Picogramas Eu acho que Valeria bastante A pena E fica então Esse picograma Da cobrinha Pro pessoal Do UFC Como eu falei Nem pro Jones Nem pra Alçada Nem nada Eu acho que pra mim O pior de tudo Por encrença Olha Vou te falar uma coisa Com o Jones Fazendo merda Como faz Com a comissão De Nevada Sendo Shady Como é De costume Com a Alçada Também E o Jeff Novitski Agindo De uma maneira Bem corporativista O UFC ainda conseguiu Ir lá e ser o pior Da história Então tá de parabéns Brilhou mesmo Carrando Soltando aqui A emoção O coração É impressionante Rezende Um grande abraço Meu querido Feliz 2019 Pra você Feliz 2019 A todo mundo Principalmente Os nossos ouvintes É um ano novo Mas o sofrimento Continua O que é isso Que é isso Estou esperando Uma mensagem De esperança Aqui Mas é isso Um grande abraço Meus amigos Até a próxima edição Do nosso podcast Vocês que me aterrorizam Pedindo podcast Semanalmente Quando der A gente comparece aqui Grava Edita E joga no ar Se inscreva no canal Acompanha a gente Lá no Instagram O link é o primeiro Aqui na descrição E continua aqui No sexto round Em 2019 Abraço Então quer dizer Que você pensou Que eu ia esquecer Os meus negros maravilhosos Assim Pelo amor de Deus Né gente Meu exército imbativo Inigualável Naquela lista anterior Eu citei os piores do ano Mas aqui eu vou listar O melhor E infelizmente Só espaço pra um vencedor Vou eleger o morenão De 2018 E quem é? Quem me acompanha Nas redes sociais Sabe muito bem Não é segredo Só pode ser ele Tiago maravilhoso Marreta Que paraquedista É esse minha gente Que homem E ó O ano começou até De certa forma Preocupante Porque ele foi nocauteado Pelo David Branch Numa luta Até que eu acho Que ele venceria De forma tranquila Se usasse a estratégia ideal Primeira vítima Foi Eric Anders Que deu uma de louco Não entendi o que ele pensou Aceitou essa luta Em cima da hora Aqui no Brasil E pagou o preço Se arriscou E tomou Tomou uma piada Tão bem dada Que a cena final Foi chocante A surra foi enorme Depois da sequência O malandrinho Né Um engraçadinho É Dia e menos Seria o adversário Original do Marreta Aqui no Brasil Né Inventou uma lesão misteriosa Eu até entendo ele Que eu também não ia Querer enfrentar o brasileiro E aí pensou Que ia passar o ano Né Lindão lá Impune Mas não O UFC lembrou Escalou essa luta Aí pra dezembro Lá no Canadá E não teve jeito Foi outro também Que sucumbiu As mãos hábeis Do nosso Marreta Segundo round ali Uma luta intensa E surgiu pro mundo O mito do Marreta E é aquilo Se no funk Existe a letra Martelo Martelão No MMA É Marreto Marretão E quem vai ser Marretado em breve Será John Jones Hashtag Marreta pelo cinturão E tenho dito É tudo mais É tudo mais É tudo mais